Nós continuamos conjugando verbos da primeira pessoa com Marina Raidel. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico. Primeirapessoa.tv.com.br Ou então nos procurem lá no Facebook. Estamos lá, primeira pessoa. Marina, e se titulem a pedagogia do salto. Estou de salto? Estou. Sempre de salto? É, dentro do possível, né? Porque com esse calor também, às vezes, o pé fica um pouquinho inchado, então a gente diminui um pouco. Mas a ideia é que... Por que esse nome, né? Na verdade, eu criei essa frase, a pedagogia do salto alto, justamente por duas questões. A própria pedagogia, que é o ato de educar, de seduzir e de envolver a educação, com o salto alto, que é próprio do feminino, das meninas, principalmente, das minhas pesquisadas, enfim, dos meus objetos de pesquisa, né? Que eram professoras transexuais e travestis femininas, né? Então, por isso que esse termo do salto alto, que tem a ver, então, um pouco também com essa provocação enquanto mulher trans, enquanto mulher travesti e tal. E como é que foi essa pesquisa? Foi assim, por isso? Quando eu... Então, surgiu a professora Marina e a professora Marina começou a ser solicitada para muitos espaços e sempre se contava as mesmas histórias, quer dizer, falava um pouco dessa história, dessa experiência em educação, mas ao mesmo tempo eu via que eu precisava avançar até para poder as questões de estudos mesmo e buscar mais referenciais e teorias e tal. Então, quando eu decidi entrar para o mestrado, foi justamente essa proposição, é de buscar mais elementos, inclusive, para poder estar nesse espaço de educação e escola falando, né? E ter argumentos, né? Então, quer dizer, a ideia de entrar para o mestrado foi justamente esse, é poder me empoderar um pouco mais a nível de conhecimentos e estudos e tal. E quando eu decidi, então, buscar as professoras transexuais e travestis, porque anterior a essa ideia, nós, dentro do movimento social, criamos uma espécie de rede de professores trans, né? Então, eu já tinha alguns contatos de algumas meninas, através desses envolvimentos com eventos do movimento social, eventos da educação, encontrava-se geralmente uma que outra. Então, começamos a ideia de agrupamento para poder se fortalecer. Até porque muitas dizem, ah, a gente vive isolada, vive como ilhas, né? Porque os professores, nossos colegas, às vezes, não se aproximam, a gente se sente sozinha e, às vezes, a gente tem especificidades que, né? Que no outro mundo, digamos assim, não aparecem. Então, a gente começou a formar essa rede, então, eu busquei o próprio elemento dessa ideia da rede para poder continuar minha pesquisa lá dentro do mestrado. Então, eu ouvi histórias de professoras transexuais e travestis do Brasil, né? E comecei, então, a buscar pontos de tensão dentro dessa própria pesquisa que tinham a ver com a educação, que tinham a ver com o currículo, que tinham a ver com a própria história, a questão do preconceito, da discriminação. Então, foram vários pontos que eu comecei a detectar dentro desse assunto e que são muito presentes hoje. Por exemplo, o fato da família ser um fator excludente, quer dizer, a família expulsar as travestis de casa muito cedo, principalmente a figura do pai. Isso é com frequência? Acontece com frequência? É, o pai não aceita, né? Então, quer dizer, as meninas contaram as suas histórias, foram unânimes, as sete meninas que foram o foco mesmo, de falar que realmente os pais expulsaram de casa, um pai não falava com a menina dez anos, parou de falar com a menina, o pai insistia em chamar com o mesmo nome, no qual ele escolheu, o pai, que era jogador de futebol, não aceitava porque os outros homens riam que ele tinha uma filha transexual, quer dizer, vários elementos dentro dessa conjuntura familiar, né, que veio muito forte. Outro aspecto também que foi apontado, que é essa questão do preconceito entre os professores e as direções de escola, não aceitarem aquela pessoa, né, a menina ser demitida por justa causa quando assumiu a travestilidade, né, da escola pública, depois ser readmitida depois de dez anos. Que horror! São várias coisas que aparecem, são muito interessantes e são histórias de vida, né, são histórias que começam, são histórias de sofrimento, são histórias de muita dor, muito sofrimento, assim, em todas as histórias, né, mas que ao mesmo tempo dão algumas, assim, inserções dentro dessa escola, quer dizer, a escola está ali, os alunos acabam usando, digamos, não digo usando, mas fazendo com que as professoras sejam adultos de referência, né, e não só os alunos LGBTs, mas os alunos em geral procuram a professora. A escola, de certa forma, acaba também tentando buscar a professora em algum momento para tentar resolver o problema da homofobia na escola, né, quer dizer, do preconceito, né, quer dizer, então, ela, ao mesmo tempo que ela sofre uma certa rejeição pelos pares, ela é buscada a todo momento para ser um elemento de resolução ou um aconselhamento. Um exercício. Um exercício de aconselhamento e coisas assim. Então, aparece muito forte isso. Tu tivesse problema com a família também? Não, na verdade, como eu disse, né, como eu já vim, eu fui a última, né, de cinco irmãos, né, e na época já meus pais já eram falecidos, meu pai e minha mãe, quer dizer, quando eu já tinha... Na época que tu assumiste. Isso. Mas já tinha muitos anos. Durante a tua infância e adolescência, tu tiveste problemas? Não. Essas pessoas que tu entrevistaste tiveram problemas, principalmente com o pai. Isso, isso. Tu chegaste até ou não? Na verdade, assim, a gente vivia outras condições com a família, né, quer dizer, o pai tinha outras questões familiares que eram muito fortes, que era a questão do alcoolismo, outras coisas que vinham muito à tona, né, Então, assim, de certa forma, a mãe parece que entendia essa condição, mesmo na sua, enfim, não sabendo do que se tratava. Então, em algum momento eu me lembro que até há pouco tempo eu encontrei um médico, que era da família, né, que era médico dela, ele disse assim, tu vê a tua mãe, ia no consultório para me pedir conselho, para eu fazer o que eu faria contigo, né, e aí, porque a questão de eu querer brincar de boneca, a questão de eu brincar de casinha, e o médico sempre dizia, não, eu acho que tem que deixar assim, entendeu? Quer dizer, então, ao mesmo tempo tinha essas questões que vinham, mas não se falava. Quer dizer, para mim não era falado, né, para a família não era falado. Talvez era muito, né, nos bastidores que a coisa acontecia. E eu recordo, assim, que a minha irmã mais velha, ela já era adulta, enfim, e então eu queria brincar de boneca e ela me dava carrinho, né, e aí, então, o que eu fazia? Eu botava as bonecas dentro do carrinho como uma solução e fazia, então, esse jogo, né, quer dizer, mas, assim, não se falava sobre essas questões, né, se dizia assim, ah, é diferente, ele é diferente, ele é diferente, mas era o diferente, né, então, assim... E hoje tu gosta de carro? Não, por sinal, nem dirijo. Mas, assim, e depois que eu assumi mesmo, eu só comuniquei, né, aos meus irmãos, enfim, já são, já tem famílias constituídas, eu tenho sobrinhos e, né, dez sobrinhos, quer dizer, eu já, né, alfabetizei muitos deles, quer dizer, já tinha uma construção de respeito também, né, então foi tranquilo, né. Tu tá pensando em doutorado, tu vai insistir nessa tese? É, a ideia é pegar, talvez, um gancho dessa proposta, e pensar em outra proposta a partir dessa, né, mas ainda não me veio nada, assim, muito, assim, né, objetivo. Claro, tu te ocupaste e foi das mulheres, e tu fala muito das meninas, as meninas, Mas tu encontraste homens também? Sim, depois, durante a minha pesquisa e depois que essa ampliação da ideia da rede, eu comecei a encontrar professores transexuais homens, né, que nasceram biologicamente mulheres, mas que construíram a sua identidade masculina, né. Poucos, né, muito poucos, assim, se identificam com essa questão, né. Posso dizer, assim, que acho que cinco ou seis no Brasil inteiro se assumem como professores trans, homens trans, né. Nós temos um, inclusive, aqui em Porto Alegre. Mas, assim, muito espalhados pelo Brasil inteiro, né, esses professores e professoras, né. E como é que foi, assim, para resolver a questão da identidade do nome, do registro do nome? Então... E da aceitação do nome pelos outros? Isso. Esse processo do nome é muito complexo, né, isso eu escrevo um pouco também lá no meu trabalho, porque eu trago um pouco também dessas referenciais do nome, que eu brinco, assim, um pouco, que é os bafos, né, porque no nosso linguajar, né, o bafão é aquele problema, é aquele auê. Então, o nome, para a população de travestis e transexuais, é muito sério, né, porque hoje, para você alterar o nome, você precisa fazer um processo judicial, né, um processo judicial, exige uma documentação, exige uma série de coisinhas, ele tem que mostrar para o juiz e tal, né, então, tu faz um processo que tu altera o nome. E o que acontece, como o Brasil é muito intenso, é muito grande, e a própria justiça, ela é, né, os juízes são pessoas muito individuais e têm seus conceitos, enfim... E pré-conceitos. E pré-conceitos. Então, se estabelece muito assim, ó, cada juiz entende de alguma forma, cada juiz entende que altera ou não altera, ou muda o nome, daí não muda o sexo, quer dizer, então, é uma diversidade, digamos, dentro da justiça também, mas a gente já tem grandes avanços. Aqui no Grande do Sul, por exemplo, o pessoal, a Igualdade RS, que é a Associação das Travestis, fez um projeto junto com a Sajuir, que é da URGS, e o Nupsex, né, que são os grupos da URGS, para fazer um processo de alteração de nome civil gratuito para a população trans, e aí, então, teve um sucesso, assim. Eu fui uma das pessoas que, fui uma das primeiras que alterei o nome civil com esse processo, né, então, assim, as meninas ainda estão buscando isso como uma forma, então, mas, assim, entende-se que o quê? Se você é operada, você altera todo o sexo e altera o nome. Se não, você altera só o nome, quer dizer, mas daí, isso é um processo também que se entende, porque a justiça ainda se baseia muito pela medicina, né, quer dizer, então, tem toda essa questão da medicina que está envolvida. Ou seja, você tivesse que refazer toda a tua documentação, teu currículo, teu diploma? Isso, tem coisas que eu ainda não alterei, até porque foi esse ano que eu alterei meu nome, né, e foi no início do ano, e eu ainda não consegui, tem documentos que eu ainda não consegui mudar. Mas a identidade está... A identidade já está alterada, CPF, essas coisas, mais próximas, sim. Agora, diploma de nível superior, eu ainda vou ter que, acho que, recorrer na justiça, porque a instituição diz que não vai alterar, né, então... Ah, já te disseram isso, né? É, já me disseram que não fazem esse procedimento. Eu acho que a menina também não entendeu muito no telefone, porque eu estava no telefone me informando, né, eu não tinha feito ainda o pedido oficial, né, então, tem documentos que eu ainda não alterei, tem documentos que provavelmente eu não vou conseguir alterar, por exemplo, incrível, né, o contrato da casa própria, digamos assim, enquanto tu compra um apartamento financiado, quer dizer, a caixa não entende que você vai alterar o nome do negócio, senão tem que fazer um outro processo, então... Tu tem que vender pra ti. É, eu teria que vender pra mim como uma amiga minha fez isso, ó, teve que vender pra ela mesma, pagar as taxinhas, né, que são poucas, né, pra poder alterar esse processo todo. Então, são coisas que às vezes dão um desgaste tão grande que tu acaba dando três passos pra trás, né. Eu digo, hoje, e tem lugares que eu entro e dou o carteiraço, digamos assim, né, mostro a identidade e ponto, né, porque até isso, assim, digamos que há uns anos atrás, nossa, era um complicador tão grande você entrar num aeroporto, né, assim como eu estou, e explicar, e aí começa aquilo do cara crachá, crachá, ou enfim, não, o passageiro está onde, quer dizer, começa toda uma situação porque acontece isso, e não é só comigo, né, geralmente, e não é só em aeroporto, eu fui barrada num banheiro de uma rodoviária pública em Belo Horizonte, há uns dois anos atrás, uns três anos atrás, justamente por isso, porque a mulher queria a minha identidade de mulher para entrar naquele banheiro. Aí eu chamei direitos humanos, chamei todo mundo no telefone, foi um aoê, eu entrei no banheiro, né, mas depois de meia hora de discussão, porque se eu entrasse no banheiro masculino, eu também não ia entrar, né, assim como eu estava, não ia poder entrar no banheiro masculino, se já tinha uma mulher ali barrando no feminino, você imagina eu entrar assim no banheiro masculino. Mas que estranho ela te pedir documento para entrar, porque tu está vestida, tu és uma mulher. Exato, é, e eu... Qual é a dúvida dela? É, e eu perguntei quanto custava, ela me disse, ah, 50 centavos, mas eu quero tua identidade. E eu disse, se eu disser que eu sou uma mulher trans, mas eu não tenho identidade, não, então tu não vai entrar. Ela disse, ah, eu não vou entrar, então eu vou fazer ali fora, eu dizia para ela, né, eu vou ali onde estão os taxistas e eu quero que vocês me prendam, eu quero que vocês chamem polícia, eu quero que vocês... Porque daí tu recebe a louca, como eu digo, né, e aí tu faz um barraco, mas aí tu chama... Mas eu ainda faço, agora muitas meninas não fazem. Muitas meninas acabam sendo vítimas dessa situação. E eu sempre digo, que daí agora surgiu uma outra polêmica em São Paulo até, né, que depois as meninas eram mais... Que os seguranças não deixavam as travestis entrar no banheiro do shopping, né.